Boy Boy Ele é o boy boy da escola Ele é o boy boy da escola Para, fecha, para Total descação Tá rolando uma paquera na escola Entre eu e esse boyzinho Mas ele já está na minha E vai rolar, e vai rolar Todos já estão comentando Mas ele já está na minha Sai garota, sai da dele E ele é meu Vou te beijar, beijar Você vai gostar Love, love na escola É assim que vai rolar Vou te beijar, você vai gostar Vai ver demais Ele é o boy boy da escola Ele é o boy boy da escola Para, fecha, para Total descação Ele é o boy boy da escola Ele é o boy boy da escola Para, fecha, para Total descação Não, não é só Não, não é só Boy 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 Foi, como você vai rolar Vou te beijar, beijar Você vai gostar Love, love na escola É assim que vai rolar Vou te beijar Você vai gostar Vai ver demais Ele é o boy boy da escola Ele é o boy boy da escola Para, fecha, para, total fechação Ele é o boy boy da escola Ele é o boy boy da escola Para, fecha, para, total fechação Ele é o boy boy da escola Ele é o boy boy da escola Para, fecha, para, total fechação Bye, bye Bye, bye